Música Amados e amadas de Deus, saúde e paz! Somos ovelha do pastoreio de Cristo, e por seus cuidados tocados, somos desafiados a assumir o seu jeito de ser pastor e pastorearmos uns aos outros, cultivando o sentido de fecundo cuidado e aprofundado respeito. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e assentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Amado e amada de Deus, o semeador saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, em terreno pedregoso. Sementes caíram no meio dos espinhos, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Adverte-nos bem a reflexão das homilias atribuídas a Santo Atanásio ao comentar. Jesus passava pelos campos semeados. Ele que seria um dia o grão de trigo alimentado da vida. Por hora é o semeador, como lemos nos Evangelhos. Saiu o semeador a semear. Jesus espalha a semente em profusão, mas a abundância dos frutos vai depender do solo. Em terreno pedregoso a semente seca facilmente, não por debilidade sua, mas por culpa do campo. O trigo tem força vital, mas falta profundidade, a terra é estéreo. Se o solo não retém a umidade, os raios solares, penetrando com mais força, ressecam a semente, não por defeito desta, mas do solo. Jesus, semeador da verdade, filho unigênito de Deus, atravessar os campos espalhando por ordem do Pai, não somente as sementes, mas também sentenças repletas de admirável doutrina. Sem dúvida alguma, estes grãos estavam destinados a realizar prodígios. Através dos apóstolos, Jesus semeou em toda a terra a boa nova do reino dos céus. Quem ouve o anúncio, conserva-o no coração até que germine. Para isso, frequenta assiduamente a igreja. Ali reunimos o trigo e o joio, ou seja, os siéis e os hipócritas, para explicar o que foi anunciado. Sejamos contados entre os siéis. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.